Em um relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, a OCDE, aponta para uma tendência de estabilização e melhoria das economias do Brasil e da China. Entre outubro e novembro, de acordo com o estudo, o Brasil registrou variação positiva de 99,3 para 99,5 pontos, confirmando uma tendência de estabilização da economia. Quando este indicador está acima de 100 pontos, ele aponta crescimento econômico. Ainda segundo a OCDE, no mesmo período, Grã-Bretanha e Estados Unidos oscilaram negativamente. A Grã-Bretanha de 99,3 para 99,1 e os Estados Unidos de 99,2 também para 99,1.